E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives pra hoje, quarta-feira dia 7 Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários, com o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo Sem mais enrolações galera, vamos conferir as principais lives de hoje Você vai curtir a super live diária, onde o DJ Sample é às 19h que rola no Youtube, confira a próxima E também, você vai curtir a live do Acuste Imaginar que rola durante o dia no Youtube Acuste Imaginar galera, link na descrição, já vamos conferir a próxima em seguida Também, você vai curtir uma super live dos sambistas, para você curtir 90 anos, com o Anderson Lallard e também o Dércio Luiz e muito mais A live quinta amarela galera, dará início às 19h no Youtube Sambistas 90 anos, para você curtir em casa, confira a próxima E ainda, você vai curtir também a super live com o Mael e o Júlia, também rola no Youtube às 20h para você curtir E ainda, você vai curtir na plataforma do Amazon Music, menor Nico Dará início às 20h na plataforma, no app e também no Twitch da Amazon Music, a super live acolando o Brasil Então é isso galera, são as principais lives de hoje, quarta-feira dia 7 de julho Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários, com o nome do artista Que é pra todo mundo ficar sabendo Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, até o próximo vídeo Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, até o próximo vídeo Sejam todos bem-vindos ao nosso canal E aí